Garantir os direitos, proteger o patrimônio cultural e a tradição africana no Brasil. É esta a ideia do Plano de Desenvolvimento Sustentável para Comunidades de Matriz Africana. A repórter Carolina Becker traz pra gente os detalhes desse plano. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. O plano também traz políticas de enfrentamento à extrema pobreza e ações emergenciais e de fomento à inclusão produtiva. Eu converso agora com Silvani Alquilênio Silva. Ela é secretária de Políticas para as Comunidades Tradicionais da CEPIR. Secretária, boa noite. Explica pra gente o que prevê esse plano, quais são as ações prioritárias dele. Boa noite, boa noite aos telespectadores. Este Plano de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana é fruto de uma política estabelecida a partir do Decreto 6040 do presidente Lula, de 2007, que passou a reconhecer diferentes identidades dentro do país e a necessidade de políticas específicas para essas identidades. Entre elas, inclui esses territórios de matriz africana, normalmente em situação de grande vulnerabilidade. O plano, então, inclui três eixas principais da garantia dos direitos, a garantia do território e a garantia da inclusão produtiva, de combate à pobreza e assim por diante. Nesse sentido do combate à miséria, nós já temos algumas ações em andamento, entre elas a distribuição de cestas emergenciais em alguns lugares e a busca ativa para o Cádio Único, onde esses grupos já estão identificados também. Quando que essas ações, esses projetos, eles começam a ser executados? Muitos deles já estão em andamento, porque inclui projetos e ações de oito ministérios e mais três órgãos da administração federal. Então, algumas estão em andamento e serão potencializadas a partir de agora. Outras começam já agora, com o lançamento do plano, a serem executadas. Fala um pouquinho para a gente sobre as características dessas comunidades. Quem faz parte dessa população e por que um plano específico? Sim, o reconhecimento, a partir do governo Lula, do decreto 6040, do direito à identidade e à especificidade, nos traz uma realidade de grupos que estabeleceram um modo de vida próprio, um modo próprio de produzir, muitas vezes até o idioma próprio. E grupos por décadas esquecidos das políticas públicas, de maneira que a situação de vulnerabilidade desses grupos exige ações específicas do Estado. Os de matriz africana são aqueles grupos que constituíram no país territórios onde se preservou valores civilizatórios, formas de vida, de vivência e muitas vezes idioma, conhecidos muitas vezes como espaços de religião. Mas, na verdade, são espaços de práticas comunitárias, de práticas tradicionais, onde inclui a relação com o sagrado. Obrigada, secretária, pela entrevista. Renata. Carolina, obrigada pelas informações ao vivo. Obrigada. Obrigada.